Gente, Mato Grosso do Sul é o nono estado do país em desempenho sócio-econômico, viu? Segundo uma análise divulgada pelo IBGE, quem traz os detalhes pra gente agora é a Giovana Dalsaker. O índice de desempenho sócio-econômico de Mato Grosso do Sul é o nono maior do país, segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na última sexta-feira. O número foi de 6,326 entre 2017 e 2018, enquanto que do país foi de 6,201 no mesmo período. O indicador apresenta a capacidade da sociedade gerar recursos e convertê-los em qualidade de vida e é resultado combinado dos dados da renda disponível familiar per capita e perdas de qualidade de vida a partir de seis dimensões. Moradia, acesso aos serviços de utilidade pública, saúde, alimentação, educação, acesso aos serviços financeiros e padrão de vida, transporte e lazer. No estado, famílias possuem renda per capita de R$ 1.751,00, mais a redução de 15% em razão do índice de perda de qualidade de vida, abaixa o valor para R$ 1.483,00, o sétimo maior de receita entre as unidades federativas do país. Música Música Música